Fiz um poema com palavras tão bonitas Já preenchei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e coloquei as flores, mais velas margaridas, amarela e a rosa branca e botão Com muito gosto acordei nessa casinha, lançava até a cozinha e carpe do chão Ocei o vasco e consertei a porteira, e peitei a casa inteira como se fosse ladrão Lá na varanda há uma rede, nova rede, a gente vive na parede O quadro da Santa Ceia, o chão da sala todo dia Na batida tem uma boa barriga e não ficou um grande arido Na nossa cama, pois a coxa desfiquei, as peradas de coxê que você fez com a mão Troquei as planhas com capricho e muito esmero Mas penado o travesseiro e várias novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito gelo Reparti bem o cabelo, que nem gente da cidade Continuava que me apertava um pouco Calça que vem branca, troco, melhor que vem a parar Que lenço branco, camisa, verdade lista Eu parecia um artista daqueles que a fama E bem na hora que passava a jardineira Me deu em bandeireteira Quando a cordeira bateu Saí correndo lá pras bandas na estrada Pra ver a sua chegada E você não apareceu A jardineira Foi sumindo no estragão Levando a minha ilusão Só a tristeza ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está quase é no ano Que você me alamorou Levando a minha ilusão Sentei na cama chorando Imigas Ela 61 Obrigado.